O que eu mais gostei foi do resultado, partindo aqui o jogo nas duas partes, acho que a primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, acho que tivemos a capacidade de circular bola, tivemos a capacidade de atrair o adversário, libertar espaço entre linhas e buscar esse espaço, criar situações de finalização. Na segunda parte tivemos mais dificuldade, pelo cansaço também, porque no espaço de nove dias, este é o terceiro jogo que fazemos, com viagens e muitas viagens pelo meio, acho que foi notório esse desgaste na segunda parte e o bom posicionamento e a boa reação que ter o Santa Fe na segunda parte criaram-nos muitos problemas, é verdade. Poderíamos ter definido de forma diferente no contra-ataque nos ataques rápidos, podíamos ter definido de forma diferente, podíamos ter fechado o jogo mais cedo, não fizemos fruto, provavelmente, do cansaço, mas a verdade é que o jogo criou-nos as dificuldades que a gente esperava, soubemos sofrer e acabámos por merecer esta passagem pelo que foi esta competição até agora. Para Guilherme, opiniões do jogo e uma mensagem para a torcida do Goiás. Primeiramente, agradecer, agradecer aos torcedores que fizeram esta viagem, não é uma viagem fácil, é uma viagem longa até a Colômbia, eles vieram nos apoiar. Em relação à partida, acho que foi aquilo que o Mister disse, no primeiro tempo o domínio é todo nosso, conseguimos girar bem a bola, no segundo tempo, acho que pelo cansaço e pela postura também do Santa Fé, que colocou alguns jogadores rápidos ali na ponta, nos criou alguma dificuldade, mas lutamos até o fim e saímos com resultado positivo. Boa noite, para Armando, o jogo saiu como você planejou, e para Guilherme, o que você pode dizer sobre o estado físico, a altitude na opção hoje? Desculpe, pode repetir a pergunta que me colocou a mim? Desculpe, lá. O jogo saiu como você planejou? Em termos de resultado, sim, grande parte do jogo também. Não esperava, ou melhor, esperava que na segunda parte não tivéssemos que sofrer tanto, não tivéssemos que passar por tantas dificuldades. A verdade, mérito do Santa Fé, mas em termos estratégicos, em termos daquilo que a gente, para onde pretendia nos levar o jogo, foi aquilo que eu esperava, foi aquilo que eu esperava. Tivemos a felicidade de sair na frente com um golo, o que nos facilitou a tarefa, verdade seja dita. Daí, satisfeito pela estratégia, pela entrega que os jogadores tiveram. E já agora, deixo-me também deixar aqui o meu agradecimento à nossa torcida, porque foi uma viagem difícil, não eram muitos, mas eram importantes, e foram importantes o apoio que trouxeram do Brasil para Bogotá. E também tenho que lhes deixar aqui uma palavra de agradecimento, porque é bom olhar para as bancadas e sentir a pena. Muito obrigado para eles. Em relação à altitude, sem dúvida, para a gente dificulta, porque não estamos acostumados. Já sentimos ontem, no treino, dificuldade um pouco para respirar, alguns jogadores com dor de cabeça. Mas eu acho que o espírito de luta hoje, de entrega, foi muito grande, e isso nos coroou com a vitória, o primeiro lugar no grupo. Boa noite, professor Carlos Andrés Álvarez, para Unido 360. Professor, é um aliciente, é uma energia para o partido que tem contra Curitiba o próximo lunes, a vitória de hoje frente a Santa Fe, e o que pensa do invicto que tem o equipe de cara na segunda ronda da América do Sul? Sim, é um bom tónico, é preferível trabalharmos em cima de vitórias, é mais fácil trabalharmos em cima de vitórias, e em relação a isso, eu recordo uma série célebre frase do Valdano, que dizia que 30% da próxima vitória é a vitória anterior. Isso demonstra o quanto importante é trabalharmos em cima de vitórias. Agora, isto não nos garante nada, e a verdade é que é um jogo muito difícil na próxima segunda-feira, e tem que ser desta forma, com este espírito, da forma que os jogadores trabalharam, que se empenharam, da forma que deram a cara ao jogo, porque esta vitória não nos garante nada. Ajuda-nos em termos de ambiente no trabalho que é o trabalho diário, é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, mas não nos garante nada. Pés no chão, porque nada está feito, o campeonato é longo, o campeonato vai ser muito sofrido, e em relação à Sul-Americana. É óbvio que fechar esta fase da Sul-Americana sem derrotas é desalientar, principalmente dar os parabéns aos jogadores, porque eu fiz um jogo na Sul-Americana, mas de qualquer forma, é um trabalho de um clube, é um trabalho de um time que merece ser aplaudido. Um jogador complicado, muito completo, apesar da idade, tem muito critério em tudo o que faz, é um jogador que tem capacidade de jogar em espaços entre linhas, quando vem entre linhas, tem muito critério naquilo que faz, tem muita noção, tem muito sentido de baliza, é um jogador que nos criou muitos problemas, não só ele, mas também a equipa de Santofé, mas sem dúvida que é um excelente jogador, com muita noção do que é, os espaços que ocupa, e o critério que coloca em todas as suas ações. Obrigado, gente, um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.